Nesta semana recebi as seguintes notícias, provenientes de youtubers conservadores e cristãos, tudo de uma só vez. Pra não exagerar, na verdade, as bombásticas declarações chegaram uma atrás da outra. Primeiro, vi o vídeo do Clicktime, intitulado, Vamos Falar da Fucking Terra Plana? Eu não costumo ver os vídeos do Fábio, são chatos e simplórios, mas o assunto da Flethworth me chamou a atenção. Depois, já no Facebook, vi na página do Alan dos Santos, o dono do canal Terça Livre, comentando o assunto com sátira, postando essa charge patética. Sobre os dinossauros Entendemos o recado, ele zomba da Terra Plana, ok. Depois, vi o Dan do Poura, atacando cruelmente com este comentário. Cagando de vez na cabeça dos discursistas da Flethworth, um assunto tão discutido há meses por estudantes do tema, são zombados em apenas poucas horas. Por isso, as pessoas não devem ser seguidoras devotas de qualquer youtuber que seja, pois às vezes eles preferem ser desonestos do que aguentar a pressão e a zombaria dos asseclas da Terra Globo. O único que tentou pagar de isento foi o Fábio do Clicktite, mas falhou, pois no fim a sua posição foi explícita. Isento sou eu, porra! Eu não acredito que a Terra seja um globo, mas também não acredito que seja plano. Eu não tenho provas, cacete. Tudo que temos é a NASA, dizendo isto e aquilo, divulgando imagens fakes do espaço e etc. Eu sim sou isento. Eu até já refutei a teoria do Sol e a Lua entre as nuvens. Acredito que muitos argumentos dos terraplanistas são bobeiras infantis para causar sensacionalismo. Odeio muitos canais no YouTube, principalmente aqueles protestantes que adoram tocar no tema, mas apenas roubam vídeos e discussões que vêm de outros youtubers estrangeiros e depois traduzem só para ganhar visualizações. Como eu havia dito, eles se manifestaram todos contra a teoria da Terra Plana, quase todos ao mesmo tempo. Mas percebi também que o Conde Lopé de Vila Nueva havia refutado o judeuzinho do canal Ciência de Verdade. E depois no vídeo do Fábio do Click Time, ele comenta que perdeu um pouco a credibilidade com o canal Ciência de Verdade. Minha teoria é de que eles costumam se reunir online para planejar estratégias contra vários discutidores de qual tema seja. Imagine um chat, via Skype, Conde Lopé, Nando Boura, Alando Santos, Fábio e tantos outros se reunindo para decidir qual será o tema da semana, buscando orientações entre si. Uma vez nós já vimos que o cara do, aquele careca lá do Casando Verbo, tomou cerveja junto com o Maro Filósofo. Assim sabemos que eles também têm uma aliança para discutir assuntos, isto é normal. Assim como os ateus têm aquela tal reunião das groselhas lá, com aquela treta toda contra o Nando Moura, lembra daqueles episódios em que todos eles resolveram atacar e difamar a imagem do Nando Moura? Pois bem, eles têm uma aliança entre os ateus, isso é bem comum, fazer panelinhas, grupinhos, um contra o outro. Isso é normal no mundo virtual, do virtual para o real. Após o judeu do ciência de verdade ter sido refutado pelo Conde, não é estranho ele ser atacado pelo Fábio logo depois? Mas desta vez o assunto foi terra plana e não o cristianismo, pois sabemos que o professor Afonso se declarou favorável à teoria da terra plana. Então acho que deve sim ter uma coligação entre esses youtubers, para atacar estrategicamente outros youtubers. Bom, é descartável que o Alain dos Santos esteja nesta coligação, junto com o Conde Lopé, pois uma vez o mesmo chamou o Alain dos Santos e o Lorenzon de Católicos Jujubas. Lógico que não foi citado os nomes, mas foi logo após essa dupla do Terça Livre, ter alertado sobre o erro de comemorar a morte de Fidel Castro, pois o Conde Lopé estava satisfeito com o tal acontecimento. Bom, chega de mudar de assunto, vamos falar da desonestidade, da abordagem deles sobre a terra plana. Muito bem citado foi o vídeo que o Fábio disse que o Olavo de Carvalho não estava falando sobre a terra plana, mas sim sobre o tema do geocentrismo. Eu também acho que estas pessoas apenas usam o nome do professor Olavo como estratégia para chamar a atenção e conquistar os ouvintes do Olavo. Mas o Fábio não quis citar o assunto do heliocentrismo, cujo qual os ateus tanto defendem. Heliocentrismo versus geocentrismo é um debate ainda vivo e que o professor Olavo leva a sério. Por que então o terra planismo não pode ser levado a sério? Então, terra planismo versus terra globo é tão debatido quanto o tema do heliocentrismo versus geocentrismo. Os ateus amam o planeta globo que gira em torno do sol. Também é lógico os cristãos acreditarem no geocentrismo, criacionismo e terra plana. Faz mais sentido e existem muitos argumentos bíblicos. É de se estranhar que a coligação conservadora não esteja no mínimo apoiando o debate. Não precisa crer, basta apenas apoiar. Sem querer, o grupo do Nando acaba de dar mais apoio para o Pirula, que já fez um vídeo a respeito e gozando dos terra planistas, dizendo que é um filtro para conspirações. Sobre as conspirações, saiba que muitos defeitos que acusam a NASA de ser fraudadora são argumentos com provas. Pessoas lutam por isso e estudam o assunto. Correm o risco de vida nessas tretas. E daí vem o Nando e o Alan cagar nessas pessoas. Ah, vá a merda! Por incrível que pareça, o Nando entra em contradição. Defende o valor da vida intelectual, a moral, etc. Mas se rende a opinar sobre assuntos que não entende. E de uma forma ainda vigarista. Se igualando assim aos youtubers Tim, cujo qual ele tanto critica. Critica. Que fala de qualquer merda, sem ter lido o assunto. Você não está qualificado para abrir uma livraria com o seu nome. Aliás, existem trocentas livrarias conservadoras que revendem estes mesmos livros que o Nando Boura vai revender em sua livraria. Para ter uma vida intelectual, tem que ter um hábito de ler até mesmo os livros não conservadores. Senhor Nando! A grande questão que o Fábio não sabe ou finge não saber é a resposta da pergunta seguinte. Qual o sentido de conspirarem contra as pessoas neste assunto da Terra plana? É muito simples, senhor Fábio. A vantagem dos globalistas e agência da NASA esconde a Terra plana é de que as pessoas não enxerguem um planeta criacionista. Onde ele poderia ser o único plano com um domo celestial entre todos os planetas globos. Se for provado que todos são globos, vai saber, né? Faz parte da agenda doutrinar mentiras nas escolas. Nazismo é de direita, capitalismo é mau, socialismo é bom, o homem veio do macaco, a Terra tem milhões de anos, a Terra é um globo. Entendeu o pacote de doutrinação, senhor Fábio? Também concordo que existem oportunistas para levar o pessoal a odiar os Estados Unidos, assim como no canal do Rede Plano, daquele drogado paranoico do Enzo, cujo qual disse que o Bolsonaro mereceu um cúspido de John Willis. Fica claro que eles andam contra o conservadorismo, por mais que paguem de isentões. Inclusive esse tal de Enzo Suzin, aquele drogado paranoico do canal do Rede Plana, uma vez fez um hangout com um marxista esquerdista de merda chamado Fernando Paz, que se intitula Globobuster, ou seja, caçador de globos. Mas que porra é essa, caçador de globo? Eles costumam, os esquerdistas, idiotas e burros como são, costumam estragar qualquer debate, transformando em farra infantil. Veja só, um debate de terra plana, se tornando uma guerra, onde as pessoas são o globo, é isso? Se eu bem entendi, as pessoas são o globo, e você é o caçador de globo? Mas que porra é essa de Globobusters? Globobusters é um idiota, um esquerdista psicopata. Uma vez escrevi um comentário em um dos seus vídeos, e ele revelou a sua verdadeira identidade, se manifestando de maneira agressiva, só porque ele estava falando mal do Marco Feliciano e da bancada conservadora. Lá no Congresso Nacional, se revelou uma verdadeira putinha do esquerdismo, e se diz evangélico, protestante. Eu não tenho dúvidas que a teologia da libertação amarrou o coração deste careca inútil, que agora ataca o conservadorismo e os tais dos globais. Mas que porra é essa de globais? Global, globalismo. Ou seja, aqueles que acreditam na terra-globo não é uma seita e nem uma religião, seu idiota. É apenas um tema que eles aprenderam na escola, assim como todos nós. É uma doutrinação, assim como a doutrinação marxista, cujo qual você, Fernando Paz, que de paz não tem porra nenhuma, pegou em seu coração. Agora ele está doutrinado pelo marxismo. Um doente não pode falar mal de outras doenças. Trate de curar sua doença, seu imbecil. Também eu percebo que existem outros youtubers que pesquisam muito e levam esse assunto a sério, mas sem ideologias. Esse Enzo e esse Fernando Paz, eles gostam de carregar consigo uma ideologia contra o conservadorismo. E pelo menos o Enzo se paga de isentão. Mas isentão, isentão ele não é não. É um drogadão. Agora, caras como Gideon Serqueira e Milton, do canal Sem Hipocrisia, estes caras estão evoluindo no assunto, buscando cada vez mais informação. Eu aposto que essas simples pessoas, por mais que elas não entendam de teologia ou de conservadorismo, elas dariam uma surra no Nando Moura neste assunto de terra plana. E o Fábio, do canal do Clique Time, me fala que eles são influenciados por uma doutrinação contra os Estados Unidos, ou seja, odiar os Estados Unidos. Olha, se for sobre o Enzo e o Fernando Paz, eu acho que essa carapuça serve para eles, mas não para todos aqueles que acreditam na terra plana. Pois, se existe a NASA, existem outras agências espaciais que estão unidas. Então, não se trata dos Estados Unidos, mas sim da NASA, pois existe também a Agência Espacial Russa e de outros países. Então, não é os Estados Unidos, mas é um globalismo de forma em geral. Este tema de terra plana não está encerrado, é um debate, assim como eu disse, sobre o geocentrismo contra o heliocentrismo. Vocês não podem cagar e zombar dessas pessoas, só porque vocês não aguentam o fardo pesado, que é discutir esse assunto de terra plana. Eu conheço muitas pessoas inteligentes, que acabam entrando neste assunto e acabam burras, porque elas se intrometem em um debate que não entendem, e de uma causa que não tem solução aparente. E eu creio que nunca terá solução. Eu acho que a resposta, se a terra é um globo, ou se é plano, ou qualquer outra coisa, esta resposta se dará depois do juízo final, ou no juízo final, ou Deus revelará esse segredo, ou não. Tanto faz, isto não será descoberto no tempo atual. O máximo que conseguimos é enviar balões com a câmera, para gravar imagens da terra, sem aquela bosta de fish-ace, aquela lente de certas câmeras que retorcem a imagem, tornando um globo. É um assunto muito complexo, sim, e eles estão atacando, resolveram atacar agora, agora, creio eu, que por causa do conde Lope de Villanueva, que resolveu citar o professor Afonso do canal Ciência de Verdade. Então, eles aproveitaram essa brecha, que o professor Afonso acredita, que é a na Terra Plana, e resolveram atacar todos. Fizeram uma reunião, e resolveram atacar todos, para baixar a credibilidade do professor Afonso. Minha teoria é essa. E eles dizem que o pessoal enche o saco sobre a Terra Plana. Enche sim, assim como qualquer outro assunto. Mas, este é um longo tema. O tema da ciência, em si, é um longo tema, muito cansativo. Pois, muitas pessoas, da noite para o dia, querem entender o que é ciência, realidade. Não dá para entender de um dia para o outro. Que o pessoal que assiste no YouTube, acham que eles são intelectuais? Eles são, sim, são muito intelectuais. São mais inteligentes, até mesmo, do que eu. Porém, eu conheço pessoas no anonimato, que dariam uma surra em qualquer um deles. Sim, existem por aí muitos gênios, que preferem não dar a opinião. Pois, estão fazendo o certo. Estão guardando e aprendendo a sabedoria. Para quem sabe, algum dia falar sobre elas. Eu apenas me manifesto, longe de mim ser um intelectual. Mas, existem sábios, verdadeiros gênios no anonimato, que acabariam com essa farra desses conservadores, que resolveram atacar os debatedores da Terra Plana. Resolveram atacar sem ao menos saber do assunto. E isto, para mim, é uma vigarice. E eu acho que é só isso que eu tenho a falar. Por enquanto, se você gostou, compartilhe. Se não gostou, estou nem aí. E aí, se você gostou, compartilhe.